Aqui nós temos um presente para a senhora, espero que você goste, tá bom? Segura aqui o hélio. Foi nossos inscritos que pediram para comprar para a senhora. Posso abrir? Já estou gostando. A senhora gostou? A senhora amou? A senhora velha. Oh meu Deus. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu preciso que você me acompanhe nesse vídeo até o final. Mas antes, deixa o like nesse vídeo e o comentário para continuar ajudando o nosso trabalho, para que a gente continue a crescer e abençoar mais famílias. Gente, recentemente nós introduzimos um novo caso no canal que é do garotinho Wellington que tem a fissura labial e precisa de nutrição para poder realizar a cirurgia. Vocês viram no episódio anterior que nós viajamos, levamos, alugamos um carro, levamos vó e neto para fazer a visita lá no Instituto Sorriso Legal. E deu tudo certo. Olha o tanto de coisa que nós estamos trazendo aqui hoje para eles. Aqui a moto está encarregada. Certo? Isso aqui tudo são sacolas que nós estamos trazendo. É fruto de ajuda dos nossos seguidores. Então cada seguidor pediu para contribuir para comprar alguma coisa. E é isso que nós estamos fazendo. Trazendo aqui e vamos mostrar para vocês como é que está o garoto e como é que vai ser o nosso projeto de nutrição para que ele fique saudável e realize a cirurgia nos próximos dias, no próximo mês. E assim, respondendo a pergunta de muitas pessoas, eu e o Wellington vamos adotar o pequeno Wellingtonzinho. Então ele vai passar a ter frequência aqui no canal. Semanalmente a gente vai estar visitando, trazendo as ajudas, porque a avó dele não recebe nenhum tipo de auxílio. Não existe auxílio. Ela é uma viúva, não tem renda nenhuma. Então isso é bem crítico à situação. O Wellingtonzinho se encontra desnutrido. Como vocês podem ver, foi um parecer das nutricionistas lá do Instituto Sorriso Legal. Mas chega de falar, vamos agir. Vamos estar levando ali as coisinhas, mostrar para vocês o que foi que o pessoal do canal mandou para eles e como é que a gente vai fazer essa nossa dinâmica de alimentação para que ele ganhe mais uns quilinhos. Galera, desde já eu quero agradecer as pessoas por estarem com a gente nessa missão, por não nos deixarem sozinhos. Acredito, pessoal, que o Wellington daqui a mais um tempo ele vai ter a qualidade de vida que ele merece. Vamos embora. Olha o cachorro, amigo. Ó, estamos aqui com a Dona Maria, o pequeno Hélito. Já está mais animadinho. Tudo bem, meu filho? Tudo bem? Tudo bem? Dá um tchauzinho para o tio para o pessoal do canal. Aê, galera. Que maravilha. Esse menino é muito carinhoso. Ele fala com a gente. Né, meu filho? Não é? Dá legal para o tio. Dá tchau, então. Aí, ó. Dá um tchau para o Hélito aí. Dona Maria, é o seguinte. Nós viemos aqui trazer a nossa dieta inicial do Hélito. Toda semana a gente vai, pretende estar aqui repondo tudo isso. Pega, bebezinho. Pega, pega, pega. Não, quer dar tchau. Está pesado, está pesado. Não pode. Devolve para o tio. Deixa eu te guardar. É pesado para ele. Dona Maria, nós trouxemos aqui inicialmente seis latas de leite ninho. O Hélito consome uma lata dessa em quanto tempo? Semana. Uma semana, né? Dá para ele se manter uma semana. Então, aqui a gente tem alimento leite, que a principal comida dele é leite. Lembrando, pessoal, que ele não consegue comer alimentos sólidos. Então, só pastoso, sopa, leite e líquido. Foi assim que nos orientaram. Não é o Hélito? Pronto. Então, tá bom. É bom que ele concorda. Aqui nós trouxemos laranja também. As frutas, pessoal, tem que trazer em pouca quantidade, porque isso não estraga. Banana não está tão bonita essas bananas aqui. Eu começo e não tinha muita qualidade. Mas dá para fazer. Acho que é a Banda Nada que chama, né? A senhora sabe como é que vai fazer aí. Aqui nós temos um medicamento, suplemento vitamínico e mineral, a base de ferro. Tudo isso para que ele desenvolva o peso de forma mais rápida. E também outra questão. Daqui a pouco eu vou informar para a senhora como é que você vai utilizar tudo isso. Que dosagem a senhora vai utilizar. Aqui nós temos um presente para a senhora. Espero que você goste. Tá bom? Segura aqui o Hélio. Foi nossos inscritos que pediram para comprar para a senhora. E eu ainda. Posso abrir? Já estou gostando. A senhora gostou? A senhora amou? A senhora está velha. Oh, meu Deus. Espera aí, espera aí, espera aí. Posso abrir, não posso? O pessoal está com o menino no colo aí. Espera aí, galera. O negócio aqui está pesado. Pronto, pronto, pronto. Um liquidificador. Esse aqui é o melhor copo que tem no mercado porque ele não é aquele acrílico seco. Ele é um plástico meio siliconado, né? Tá, beleza? E deixa eu ver, vou botar aqui por enquanto. Deixa eu ver o motor desse liquidificador. A gente tem aqui um liquidificador muito bonito. Onde esta parte. Olha, é lindo. Lindo, 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 lindo. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui no ovo, na caixa, encaixa aqui em cima e a tampinha. Obrigada. O que que a senhora vai fazer nesse liquidificador? A senhora gostou dele? De verdade? Pronto. Então, se a senhora gostou, nós também amamos. A minha mesma, quando a senhora vai ganhar um desse de fora. Mandaram para a senhora de longe aí, das cidades aí do Brasil. Tá, obrigada. Tá, deixa eu falar para a senhora. A senhora lembra que a nutricionista orientou o pequeno L a comer alimentos processados. Então, o que que você pode... A senhora está começando, eu dou de pouquinho, eu bato sozinho. O que que a senhora estava dando para ele, assim, se esforçando para dar para ele? O que que é? Depois que a senhora está vendo, eu pego a carne de frango, aí eu cozinho, bato no coelho, faço bem modinho. Deixa ela ficar bem, a carne de frango bem desfiadinha. Tipo, bater, né? Processar. Ele não quer, ele não quer gostar, mas eu aposto de comer. É, porque assim, ele precisa, viu, El? Meu filho obedece a vovó, tá? Deixa eu ver o bucho do meu filho. Meu Deus, isso é um bucho, mano. Aí, dona Maria, o que que a senhora pode fazer? Uma coisa que eu aprendi, galera, com o seu Raimundo, que tem... Que se recuperou do câncer, ele estava usando sonda, né? Você pode bater no liquidificador feijão, com frango, faz ali um mingau de comida, propriamente dito. Aí bota o caldinho de feijão bem fininho, a senhora vai poder processar as frutas com leite. Não é, Wel? Tá bom? Ah, ele tá só concordando, né? A responsabilidade aí é da senhora, mas nós vamos acompanhar, tá bom? Essa semana ainda a gente vai vir aqui para fazer... levar a requisição de exames para serem realizados, porque o pessoal que solicitou a cirurgia também pediu que ele realize exames. Se a gente não conseguir fazer pela rede pública, vamos nos esforçar para pagar. O importante é que ele faça tudo isso. Tá bom? E esse aqui é o outro netinho. Mostra aqui. Dá um alô para o pessoal aí. Dá um tchauzinho. Oi. Oi. Aê. Como é o nome? Duda. É o Duda. O Elison. Mas vem cá, vem cá, mais lá perto do tio. Vem, vem aqui. Aê, vem cá. Deixa eu te apresentar para o pessoal. Fala o nome. O Elison. O Elison, meu apelido é Duda. O teu apelido é Duda? Ah, tá explicado. Você é primo da... É o primo priminho da Camila, pessoal. Da Camila, do Danilo, né? E a senhora cuida dos dois, não é isso? Pronto. Então, assim... Ó, o menino quer com ciúme o Elison. Ele quer falar também o nome dele. Quer falar teu nome? Qual é teu nome? Não sabe não? Pois tá bom. Eu agradeço muito a Deus e vocês. Eu tenho encontrado vocês como filhos de Deus. Para fazer um benefício desse para o meu filho, né? Para ele e para mim, que vocês estão fazendo também, né? Agradeço, agradeço mesmo e vou agradecer até o final. E olha, saiba que a gente... E agradeço o povo que está ajudando também. É. Sabe que a gente, Dona Maria, vamos estar juntos, viu? O Elison é o novo personagem que a gente vai acompanhar no canal. Só vamos largar ele quando estiver bom. Para mim, vocês foram uma ótima pessoa na viagem. A viagem... Nossa, a viagem foi maravilhosa, né? Foi maravilhosa. Tá pronta para a próxima já? Não se afastaram de mim. Quando o pessoal ligar... Não tiveram vergonha de andar comigo. Jamais. A gente tem a prazer de andar com pessoas que nem vocês. Eu amo. Tá bom? E aí, meu filho? Tá pronto para comer isso aí tudo? Tá? Ele não come. Não come muito, não? Não, ele... Esse daqui, o leite... Ah, o leite. Esse aqui é exclusivo para o pequeno Elip. O pequeno de leite é muito difícil. Ah, ele tem um apetite um pouco pequenininho também. E ele também tem todo esse apetite. Eu gosto de comer banho mesmo. É? Ah, pô, vou trazer um cacho. É porque lá onde a gente foi, tinha só um pouquinho de banana. Tá sorrindo, Wellington, do teu irmão, é? Eu sorrindo. Então, galera, ó. Quero agradecer vocês aí pelo carinho, por tudo. E a gente vai acompanhar agora o Wellington de perto. Tá bom? Eu quero saber se esse menino está comendo direitinho. Tá, tá. Ó, eu ia mandar para a senhora testar esse liquidificador agora. Agora ele é meu, meu, eu terminei de bater uma beterraba para ele. Ele já tomou alguma coisa? Beterraba com laranja para ele. A senhora, ele já comeu alguma coisa agora ou ainda vai comer? Ainda vai tomar o leite dele. Vai tomar? A senhora não quer fazer uma bananadinha no liquidificador novo, não? Não, eu faço. Ele toma o leite, mais tarde ele toma a banana. É? Ele torna, que ele não... Ah, pois então tá bom. Deixa para mais tarde a senhora faz. Mais a senhora... Moça, no dia que eu dei a abacatada para esse menino, eu fiquei com medo. Ele dormiu do meio-dia até a hora dessa, gente. Não queria acordar mais, não. Eu falei, meu Deus, o menino bateu na fraqueza, o bichinho suando frio. Sabe o que é? Porque a comida tem tanta vitamina que ele acabou dormindo. E agora, ele não tá andando e caindo, agora ele tá... Ele corre mesmo agora. Olha, gente, a gente já percebe uma diferença, viu? Eu também. Eu percebo que o Elton tá mais animadinho. Ele tá mais encorrada, mete um tapa na cara do irmão dele, que estrala. O Elton não pode brigar, tá? Tá bom, meu filho? Se o tio pegar brigando, o tio vai dar um ataque. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho. Aí o bebê no posto, a doutora falou que ele tem anemia. É, ele é anêmico. Esse remédio aqui, dona Maria, eu vou já lhe explicar. É pra combater exatamente a anemia. É um repositor de vitaminas, mineral, tudo o que ele precisa. Tá bom? Um abraço. Pera aí, dá um tchau aqui pro tio especial. Pera aí, atenção. Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho pro tio. Aí, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Dá um bichinho, dá um bichinho pra galera. Tá certo. Pisca, pisca pra mulher lá. Pisca, pisca. Vai, põe um bichinho pra ela, pai. Que isso? Vai, vai. Dá um bichinho pra ela, pai. Oi. Tá certo, valeu. Esse menino é engraçado. De maio. De maio, de maio, velho. Ele finge que de maio é? De maio é que eu nem vou pra fora. Oi, de maio. Tá certo. Tchau, gente. Um abraço pra vocês. Deus abençoe a todos. Quem quiser continuar ajudando, é só entrar em contato. Vou deixar as informações. E nós vamos acompanhar a dieta e o desenvolvimento dessa criança, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau.